O food truck é um tipo de gastronomia que se intensificou em grandes centros nos últimos dois ou três anos. Agora, as cidades do interior também têm recebido os caminhões, que oferecem comidas de diversas partes do mundo, como da Austrália, Espanha, Itália, México e do continente asiático. O tradicional hambúrguer também é encontrado, com uma forma bem artesanal e com sabores requintados. O chefe famoso por seus hambúrgueres, o Corazi, marcou presença no festival. O pessoal gosta muito, né? Então, a gente tem uma diversidade de valores e de pratos, né? Então, a gente tem desde churros até uma comida mineira, comida da roça, hambúrgueres, bebidas. Então, assim, a gente traz tantas opções variadas nos paladares quanto no bolso, né? Então, é uma opção bem legal e o pessoal tem gostado bastante por onde a gente tem passado. Neste food truck, as pessoas que gostam de comer bem irão encontrar muitas opções, além de bebidas e sobremesas. O preço está bem acessível, com produtos custando 5, 25 e até 28 reais. Portanto, é só chegar e apreciar a comida das ruas de São Paulo, aqui no estacionamento do shopping Poços de Caldas. Juan Soares trouxe essas delícias para Poços com um preço bem acessível. Eu trouxe duas operações para cá, para Poços. Trouxe uma típica brasileira, que é a cozinha da roça, feijão tropeiro, galinhada, baião de dois. E trouxe a espanhola também, que é a paílha de frutos do mar. Essa até a gente ganhou um campeonato com ela, foi considerada a melhor paílha do mundo. Então, vale a pena vir provar. Agora, se além de comer, você também está atrás de drinks, o festival tem este espaço para você saborear bebidas diferentes e refrigerantes importados. O negócio é não passar vontade. A nossa proposta foi justamente se diferenciar do pessoal que trabalha somente com comida. E a gente resolveu ir numa linha que a gente só trabalha com bebidas, então só com líquidos. A gente trabalha com soda italiana, que é uma bebida sem álcool, feita com xarope de fruta, água com gás e gelo picado. A gente tem aqui no trucking mais de 30 opções. Tem também refrigerante importado, então bastante coisa dos Estados Unidos para quem não consome álcool. E o nosso carro-chefe, que é a parte de coquetelaria, tem também vários drinks bem diferentes que não costumam ser encontrados em qualquer bar ou restaurante da cidade. Este tipo de festival tem passado por diversas cidades do interior de São Paulo e também de Minas Gerais. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo estacionamento do shopping para prestigiar a boa gastronomia. Estou gostando, já vim experimentar o primeiro aqui, a soda italiana. Começou agora, está bem gostoso, eu vou ficar até mais tarde para experimentar um pouquinho de tudo. Tem bastante coisa legal. Estou achando bem interessante, é um evento bem legal, diferente do que a gente está habituado aqui. É uma experiência nova para a gente. É um evento muito bacana, a gente está trazendo muitas variedades, são mais de 20 opções, são trucks de chefes renomados. Então, o shopping em parceria com a MPR, está trazendo esse evento, esses trucks que são de São Paulo, são novidades mesmo. E que já é um sucesso em grandes cidades também, em grandes shoppings. Agora a gente está trazendo aqui para Poços de Caldas mais essa novidade, Poços e região.